Quase quatro anos de espera por uma cirurgia e até agora nada. Esse é o sofrimento de uma mãe de Divinópolis que luta pela saúde do filho. A criança precisa passar por um procedimento na coluna. João Vitor tem nove anos, mas parece que é bem mais novinho. Ele não anda, fala poucas palavras e só fica deitado ou sentado, amparado por alguém. As complicações de saúde do menino começaram quando ele tinha apenas três meses de idade. Primeiro ele deu uma meningite com três meses, depois quando ele tinha seis meses que veio a escoliose, que é uma má formação que dá por não ter postura. Em 2011, os médicos informaram para Daniela que o João Vitor precisava fazer uma cirurgia na coluna. Desde então, a mãe luta para que o procedimento seja feito pelo SUS. Em março de 2013, a Justiça determinou a realização da cirurgia em caráter de urgência, mas mesmo com a sentença, nada foi feito. A gente procura todo jeito, não tem como resolver. É uma revolta muito grande. Daniela sonha em ver a melhora do filho. Ele precisa de fazer essa cirurgia. Ele precisa realmente dar vaga no hospital. Luiz Henrique tem dez anos, já compreende as dificuldades que o irmão enfrenta e sofre em vê-lo assim. Eu quero que a cirurgia saia muito rápido, que ele venha para brincar demais. Você ajuda a sua mãe a cuidar dele? Ajuda. Eu amo o João Vitor. Segundo a Secretaria de Saúde de Divinópolis, para passar pela cirurgia, João Vitor precisa fazer alguns exames. Um deles é o raio-x panorâmico. O aparelho deve ser comprado por meio de licitação, que ainda está em andamento. Gente, logo um raio-x, um exame tão simples. Manda fazer em outro lugar, para que esse menino seja operado logo.